Ê tio maloca, é favelão que fala né? Então vou te passar a visão do melhor que tá tendo Nem nós bebendo, fumando, fumando Fudei, nem nós bebendo, fumando, fumando Fudei, nem nós bebendo, fumando, fumando Fudei, não vou te passar a visão do melhor que tá tendo Nem nós bebendo, fumando, fumando Fudei, nem nós bebendo 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 Ei tio galaca, é favelão que fala né? Brabo, brabo, o tio maloca é brabo Então vou te passar a visão do melhor que tá tendo Então vou te passar a visão do melhor que tá tendo Nem nós bebendo, fumando, fumando Fudei, nem nós bebendo 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 Nós bebendo, fumando, fumando, fodendo Nós bebendo, fumando, fumando, fodendo